Os dias posteriores, imagino que deve ser um nevoeiro para vocês, mais ou menos, aceitar, assimilar, reagir. Mas há coisas que vão acontecendo que começam a denunciar algumas... Realmente a história é complexa e que é estranha. Sempre eu não sabia que o namorado da sua filha pede imediatamente para ficar com o telemóvel dela. Sim. Que a Fernanda na altura não reagiu. Agora. Quero lá saber, não é? Quero lá saber de nada. E era a minha filha. Eu confiava na pessoa, não é? Então era uma pessoa que estava namorada da minha filha, só tinha era confiado. Depois vimos mais tarde a saber que foi o único telemóvel dos seis meninos que veio à praia, além do Dux, não é? Não sabemos ainda por que razão é que veio. Eu tenho uma ideia. Qual é a sua ideia? A minha ideia era que aquilo tinha códigos. E a minha menina era a única que namorava com alguém do Copa, que era o João Maria, que a trouxe. E então, tanto que ele foi o... E depois venho a perceber a razão pela qual ele quis ficar com o telemóvel, não é? É porque ele, durante a noite, tentou ligar. Não queria ser envolvido, como é óbvio, porque ele nunca me disse a mim que tinha tentado ligar à menina durante a noite. Eu, quando lhe liguei, não é? De manhã, ele disse que não sabia nada. Isto deve ter havido aqui uma manipulação tão grande por trás. Deve ter havido ali aqui um... Dizem-lhe, vai buscar isto, vai ter aquilo, limpei a praia, limpei a casa, vai buscar o telemóvel da Catarina. Ou seja, isto não foi. O que vocês sabiam do que é que se ia passar neste fim de semana? Sabiam alguma coisa ou não? Não, eu só sabia que vinha para uma... Uma praxe académica? Não, eu vinha para uma praxe, era uma reunião para preparar as praxas. Eu não sabia que vinha para uma praxe académica, nunca pensei. Não, eu vinha a preparar ela. A partir do momento que me disse que era ela que representava o curso de turismo, porque tinha substituído o João Maria, que era ele, porquê? Porque ele não podia ser, porque pertence à Tuna, não é? Aliás, essa é outra, é que a minha filha está... Em substituição de alguém. Está, em substituição de alguém. Esse alguém que nos desprezou completamente até hoje. Para mim, isto aqui foi um ritual maçónico. Ou seja, aqui, com todo este... Uma noite de lua cheia, certo? É muito simbolismo, não é? É muito simbolismo. Numa praia, com água, com toda esta... Pois eu mais tarde é que venha-se a saber. Com todos estes relatórios, com todo o que tinham que fazer, arrastarem... Os códigos. Os códigos e aquelas coisas. Ou não poderem falar uns com os outros entre os quartos. Isto é uma seita. Pronto. Isto, chamei-lhe maçonaria, isto é uma seita. Não é? Mas acha... Nós sabemos o que é maçonaria, não é? Acha que estamos em presença do... Os vossos filhos estavam a ser recortados, é isso? É embrião. Sim, sim, sim. Embrião. Isto, para mim, foi... Era um grupo que era um embrião da maçonaria. Ou seja, vamos pescar estes jovens que são mais determinados. Aliás, e perguntam... Entrarem e não saíram, pois já não podiam contar. Não se pode contar. Não se pode contar, acho eu. Há um juramento que não se pode contar. E para mim isto, quer dizer, não era, mas era algo que prepararem para. Porque tudo isto depois é tudo muito misterioso, desaparece tudo. Aliás, tudo o que está ligado aos nossos filhos desapareceu. Foi tudo furvulo. Tudo.